Teste, teste 1, 2, 1, 2, olá, olá, olá Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo Bora pra mais um demo E... tem uma bandeira aqui da Inglaterra Que isso aqui? Ó Você tira pra frente e pra trás E pra baixo, hein Dependendo do jeito que você coloca O direcional Ó, acertei, hein Meio complicadinho, saca? Que era pra ter um avião ali na frente Não embaixo Apareceu um aviãozinho aqui Aí Como assim a nuvem? Como assim a nuvem? Muito coloridinho Aí você perdeu sangue igual tá aqui Eu acho que tá perdendo speed Cadê o sangue? Aí o carro cai do avião e destrói Muito esquisitinho, cara, nota 2 Achei muito estranho esse negócio da nuvem de pegar O jogo ficou muito colorido Não pegou a temática do jogo Que é um jogo de tiro Poderia ter mesclado mais as coisas de acordo com o que era o objetivo Os objetos, não as montanhas É nota 2 Até que é interessante Mas até agora eu não vi a finalidade de ter tiro atrás Sendo que talvez pode parecer inimigo atrás mais pra frente Mas no meu primeiro ponto Acho que uma nota 2 Vou desmerecer tanto assim não Vai pro próximo Vamos lá Vamos lá